Como que funciona o plano de marketing? O plano de marketing funciona como guia tático e estratégico de uma empresa. Dentro dele é possível detalhar todas as ações a serem implementadas em seus respectivos prazos e quais são os agentes responsáveis por cada etapa. Mas, mais do que estabelecer um cronograma completo de atividades, esse documento também tem o papel de entregar resultados. Por isso, ele vai contar com três frases. Fases do planejamento, a fase de implementação e a fase de avaliação, as quais a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente aí. O propósito é oferecer condições para a companhia atingir as metas estipuladas dentro da sua realidade financeira e no prazo correto. Então, a primeira etapa dentro do plano de marketing é o planejamento. A etapa do planejamento é o momento de colocar todas as propostas no papel, não sem antes fazer uma boa análise da situação atual. Uma pesquisa de mercado pode oferecer um panorama interessante, trazendo dados relevantes sobre os concorrentes e seu público-alvo, por exemplo. Entenda quais são as forças e fraquezas do negócio e também é fundamental para que estratégias mais acertadas possam ser traçadas. Para isso, metodologias como análise SWOT são muito bem-vindas. O que é análise SWOT? Eu analiso forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, forças e fraquezas têm a ver com o meu ambiente interno. Então, o que eu sou forte? No que eu sou fraco? O que eu sou forte? Eu vou fazer isso virar mais força ainda. No que eu sou fraco, eu tenho que fazer mitigar, deixar que isso se torne uma força. E oportunidades e ameaças estão sendo faladas aí na questão do ambiente externo. Naquilo que eu não posso controlar, eu só vou conseguir absorver. Eu posso absorver de maneira positiva, no caso de oportunidades, e eu posso tentar absorver de uma maneira não tão negativa, no caso de ameaças. Vale ressentar que a etapa do planejamento é a etapa mais importante dentro do plano de marketing. Afinal, é ela que vai servir de base para as outras duas que estão por vir. Até por isso que é onde se deve investir mais tempo e atenção por parte dos agentes envolvidos no processo. Quando a gente está montando um plano de marketing, eu não estou montando um plano de marketing sozinho. Eu sempre tenho pessoas que vão estar me ajudando que são os agentes do processo, que são os stakeholders, são os colaboradores do setor, são também os outros gerentes, outros líderes de outros setores que estão sempre apoiando na construção do plano de marketing para que, de fato, a gente consiga construir algo consolidado que faça sentido para a organização como um todo. Então, o primeiro passo para eu construir, para eu planejar muito bem, é eu ter uma boa informação, eu ter uma boa pesquisa. Se eu fiz uma boa pesquisa de mercado, se eu conseguir coletar os dados de maneira interessante, se eu conseguir identificar quais são os principais públicos-alvos que eu posso estar atacando, quais são os principais concorrentes que eu posso estar fazendo benchmark, quais são os principais mercados-alvos que eu posso estar entrando e me colocando naquele local, dentro do meu plano de marketing vai ser bem mais estratégico. Agora, se eu estou com os olhos fechados, eu não conheço como o mercado está, eu posso até traçar estratégias a partir da minha análise interna, entendendo no que eu sou muito bom, no que eu faço de bem, bem, realmente, no que eu sou exemplar, no que eu tenho destaque, mas, de fato, isso não vai conseguir ter aí uma grande qualidade futura, porque, de fato, o mercado não se importa muito com o que você é, mas sim com o que tudo está sendo feito ao redor dele. E aí, depois, dentro do planejamento, a gente tem algumas informações básicas para a montagem do planejamento, que inclui, primeiro de tudo, somar as... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. O intuitivo, que é o quê? O resumo do plano. Onde você vai fazer o resumo de tudo aquilo que vai estar dentro do plano do marketing. Depois a gente tem a avaliação do cenário, que é fazer a avaliação do mercado, analisar os cenários tanto internos quanto os cenários externos também. Definir o público-alvo das ações, lembrando que não necessariamente eu preciso ter um público-alvo para todas as ações, eu posso ter um público-alvo dividido para algumas ações exclusivas, exclusivas para um tipo, exclusivas para outro público-alvo. Depois o posicionamento no mercado e a atuação da marca, uma análise de como que está o market share. Pense aí, por exemplo, se você estivesse fazendo hoje o plano de marketing da Colgate. Quando a gente analisa a Colgate, então a gente tem a questão da Colgate, quando a gente analisa a Colgate, a gente pode ver qual é o posicionamento de mercado da Colgate. O posicionamento de mercado da Colgate é um. O posicionamento do mercado de outra marca é outro. Então eu preciso trazer todo esse posicionamento de marca. E também classificar os objetivos, as estratégias, deixar isso muito bem claro, isso muito bem classificado para os stakeholders que vão avaliar o projeto. Depois disso a gente vai para a fase da implementação. O plano de marketing não deve se restringir a um documento com páginas e páginas escritas e sem nenhuma aplicação prática. É por isso que depois do planejamento vem a fase de implementação. Nada mais é do que tirar do papel todas as ideias levantadas no estágio anterior e realizar eventuais correções de rumo. Caso o dever de casa tenha sido bem feito, essa etapa deve ser cumprida sem grandes problemas. A partir do que foi definido, é hora de realizar as ações propostas dentro do prazo estipulado com as ferramentas corretas pelas pessoas certas e respeitando o orçamento. Para não deixar passar nenhum detalhe, aqui a gente pode utilizar a metodologia 5W2H, que é para executar plano de ação, que ajuda a responder as perguntas mais importantes nessa fase de implementação. Diante de qualquer adversidade, aqui também que devem ocorrer adequações e seguir o que foi previsto no planejamento em casos assim. Então, de fato, a parte de implementação é onde eu executo. E aí eu posso utilizar 5W2H, o quê, por quê, quando, quem, quanto, como, a gente vai estar fazendo isso. Então, eu vou estar trabalhando nessa questão de utilizar a ferramenta de plano de ação para executar, definir ali quem que vai fazer, quando que vai ser feito, o que será feito, quanto vai custar. Respeitando esses prazos, respeitando também o orçamento, a gente consegue executar todas as ações. E aí a gente vai para a fase de avaliação. A avaliação é empontada como a última etapa no plano de marketing, mas, na verdade, ela está presente durante todo o processo. Afinal, a análise de metodologia dos resultados deve ser periódica, para que problemas tenham respostas e soluções rápidas antes de tomarem uma proporção muito maior. A alternativa é, desde o início, lançar mão de instrumentos de marketing mensuráveis que apontem se as estratégias utilizadas estão atingindo os resultados esperados. Então, é preciso ter uma experiência com indicadores, e existem diversos indicadores que ajudam a trazer dados sólidos sobre esses temas. O ROI, o Retorno sobre o Investimento, é o mais famoso deles, pois vai revelar a taxa de retorno do investimento feito, mas também indício e outros, como a taxa de conversão e o custo por clique, no caso de estratégias no marketing digital, por exemplo. Bem, como também eu posso colocar, dependendo da minha estratégia, eu sempre tenho que pensar o seguinte, o que eu posso medir, como que eu posso medir, para eu ter certeza se o que eu investi deu resultado. A propósito disso, é fazer o seu plano de marketing em guia ainda mais eficiente, permitindo que se tenha uma clareza maior das ações que estão se mostrando positivas e daquelas que não estão. Então, a gente tem as três etapas. A primeira etapa, que é a de planejamento, e depois nós temos a etapa de implementação e a etapa de avaliação. O que é que vai lá dentro? O que é a etapa de avaliação? Ela é em conjunto com a etapa de implementação. É claro que no final, eu encerrei todas as ações propostas do plano de marketing, eu posso fazer uma avaliação conjunta no plano como um todo, e entender se o plano foi efetivo, ou se não foi efetivo. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado um pouco de conhecer como funciona o plano de marketing, espero que te veja na próxima aula, fique comigo, e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto